Enxerguei que ao meu redor quase tudo é matéria Loucos insanos na rua, outros vivendo novela Rede Globo, Record passando na sua tela Vários mano igual eu no fundo de uma cela por querer Não se alienar igual o povo Sistema não cria doutor, cria criminoso Periferia que louco, mais uma vez tempo e pouco E o resultado disso tudo é no chão um corpo Desgraça alheia, picudos de plantão Notícias boas não se espalham, mas ruins tem de montão E a conclusão, o que fazer deixa sequela trauma Pelo pior que aconteça, mantenha sua calma Tendo inferna da bala, disputas e navalhas O homem que não pensa, cava sua própria vala E quem não cala, desarma, sistema lixo Vim pra mostrar que combater é meu ofício Assi, assi, te inflamou os boina na caçada Passou das nove horas, trampador tá em casa Piqueira mil grau, tá ficou bem intenso Tá cheio de polícia, mas não tem que é tenso Assi, assi, te inflamou os boina na caçada Passou das nove horas, trampador tá em casa Piqueira mil grau, tá ficou bem intenso Tá cheio de polícia, mas não tem que é tenso Palmas pra cada gueto, favela, periferia De todo esse Brasil, foda-se a burguesia Político magnata, polícia que mata mais O tráfico não acaba, os boy é quem paga mais Seus filhos financiam, patrão de carreta nova Não tem grana, leva tudo que cê tem E penhora, porque enxergou nas drogas Um mundo que é só seu Não se preocupa com nada, sem ordens, tudo é meu Mal que consome pessoas, sem racismo, desigualdade Vem como uma saída, mas te usa a vontade Destrói filhos, faz marcas que não apaga Quem tem uma mãe, alcoólatra ou viciada Ei, J. Marley, pode crer, eu vivi Senti tudo isso na pele e vou te falar O tanto que eu sofri, vou fazer o boy pagar Tentei crescer na vida, nenhuma porta aberta Só importa com o meu jeito, mais que minha capacidade Porque tu cresceu uma revolta em toda parte Na mente de um vilão, labirintos escuros Vou te mostrar o que é o lado obscuro Acid inflamou os boy na na caçada Passou das nove horas, trampador tá em casa Piqueira mil graus, tráfico bem intenso Tá cheio de polícia, mas não tem que é tenso Acid inflamou os boy na na caçada Passou das nove horas, trampador tá em casa Piqueira mil graus, tráfico bem intenso Tá cheio de polícia, mas não tem que é tenso Acid inflamou os boy na na caçada Música Música Tchau, tchau.